Depois de três anos que eram casados A ser um filhinho que tanto sonharam Por mais algum tempo viveram felizes Depois cruelmente os dois se apartaram Ele foi embora parar bem distante E não mais souberam do seu parreleiro Ela ficou só com o filhinho Chorando a saudade do seu companheiro Um dia, porém, já muito cansada Do triste martírio que ela sofria Por falsa ilusão deixou de ser nobre Passou a viver só na poemia Um triste abandono ficou o menino Longe dos seus braços, sem os seus carinhos Enquanto seus pais seguiram o profundo Ele foi crescendo só em maus caminhos E foi numa noite quando o trem noturno Fez a parada naquela estação Um passageiro sacou de uma arma E sem piedade matou o ladrão Entre a multidão que ali se juntou Ela foi também pra ver o ocorrido E com grande espanto, sem vida encontrou Na plataforma, seu filho caído Tal qual uma louca chorando e gritando Roubou os seus olhos ao criminoso E neste momento reconheceu Que aquele homem era o seu esposo Assim é o capricho da vida enganosa Que o destino exibe em cenas reais Crianças que crescem desamparadas Pagam os erros que devem seus pais Crianças que crescem desamparadas 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 Crianças que crescem desamparadas